Alô, amigão, sou o Júlio Samurai, tô aqui no Rio Mar Kennedy, em Fortaleza, terceira Copa Berimbolo de Jiu-Jitsu, evento da FJJCE, única entidade cearense filiada da CBJJ, o maior órgão da arte civil brasileira. Ao meu lado, Dari Duarte, ó, levou o ouro aqui, trouxe a equipe todinha aí, a galera tudo medalhando, saiu o Silvio, o Felipe e o Carlos Eduardo, né? O Eduardo da Silva, é. Tava no ranking juvenil, virou adulto, né? Não é isso? Tava no ranking juvenil, né? É isso. Adulto, ranking adulto, ranking adulto. Para adulto. E aí, Dari, faz um resumo aí da participação de vocês. Foi um evento excelente, muito bem organizado, trouxe todo mundo medalhou da equipe, graças a Deus, lutas duríssimas. Eu não tenho a categoria acima da minha, porque não tem atleta na minha categoria, e deu pra me seguir a campeão aí mais uma vez, ó, é nossa. Falando aí que passou uma semana lá no Rio de Janeiro, faz aí, que rolou, deu uns treininhos com a galera da Caça, participou do evento da FJT Rio, né? É, fui lá fazer um intercâmbio com o pessoal da Cação Gracia, fui muito bem recebido, treinei muito, participei do evento lá, a Copa Cação Gracia, um evento gigante, vários atletas, fiz duas lutas duríssimas, que são atletas de alto nível e foi super aproveitoso o período que eu passei por lá. Ainda deu um treininho com o Ricardo Arona, né? Um treininho com o Arona, com o Tigre, o cara informa o monstro, o monstro, foi um prazer estar com ele lá. Agora vocês já estão mirando aí a Copa Miloc dia 10 de setembro? É, todos convidados pra Copa Miloc dia 10 de setembro, a equipe Cassão Gracia e o Monsoral vai estar presente, fazendo força com a galera aí, ó, quer ser campeão, vai ter que passar por aqui, ó. Eu agradeço aí, Kim, como é que tá a cidade lá, a prefeitura tá ajudando, tem algum apoio de comerciante? Infelizmente, mais uma vez, eu não tenho patrocinadores pra divulgar aqui, sempre viajo com a ajuda dos meus atletas, com a do próprio bolso, então espero que apareçam novos patrocinadores pra gente. Patrocinadores, na verdade, é uma vez que nós não temos nenhum. Então, como é que tá a academia lá, tem quantos alunos, tem uma média de quantos alunos? Tem uma galera boa treinando, a gente tem conseguido fazer um trabalho bom de jiu-jitsu lá em Mossoró, desfundido ao jiu-jitsu lá em Mossoró, tem uma galera boa treinando e vamos trazer muitos inúmeros, muitos campeões por aqui ainda. Fora Mossoró, o Felipe também ainda em Baraunas, né? É, tem uns filial em Baraunas aí, a galera casca grossa lá, ó. Posso endereço lá, posso endereço aí, Felipe? Endereço, Felipe, da academia em Baraunas. Endereço? Rua Raimundo Secondo, 299. Quantos horários do treino lá? Oi? Horários do treino. Horários do treino, 2 horas da tarde, 6 da noite, 7 da noite e 9 da noite. Segunda a sexta. Segunda a sábado. Segunda a sábado, aí. Vamos lá, Galito. Não descanso não. E como é que tá os horários lá em Mossoró? Em Mossoró, temos meio-dia, 17 horas, 18 horas e 20 horas. Segunda a sábado também? Segunda a sábado, não para não. A equipe Carson Grace e Mossoró fazendo bonito aqui na terceira Copa Berimbolo. Posso. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL